Estamos de live novamente pessoal, será desta? Esta é a rondeira dos PTO Esta é a rondeira dos PTO Está melhor pessoal? Ok, desculpe Aí está a live Está a live, sim O Fox a matar o Jones Não, eu estou a falar com o Oxy A mandar mensagens Ele está em frente da web Ok, isto é em direita exclusiva O Alder faz a transmissão de câmara com o Oxy Não sabe o que é o Oxy? Eu acho que é um dos posses deste JTM Eu ouvi dizer que é um rapaz muito bonito É tipo JP É tipo JP Tipo quando nasceram tiveram um acidente de camião Não Querias tu ser tão bonito como eu Vai, epa Que o Fox abrirá aqui novamente, fazer em E com os PTO Já estão aqui a ir para o B Ali o Jones não queria matar um Fox É não deixar isso Fox não, não furou Quase, foi quase Cinco aqui para os Kicks então O MUT neste mês é destacar-se nos Kicks Que não serve os dois Bem, vamos ver como é que isto está Se já está live, ainda não Aqui nos Phantoms Vai estar live agora Qual é que é o mapa já agora? Das 2 Pronto O mapa mais equilibrado Vamos ver agora Bem, portanto temos aqui os Kicks Os Kicks estão a entrar para o B Atenção aqui ao boost Ao boost dos PTO aqui no meio Que era um lugar que se tem em cima aqui da Tu vais fazer grande efeito O menino não está lá ninguém O menino não está lá ninguém Bom, mas já aposto em parte dos Kicks Vamos ver O PTO novamente tem Ego O Jones aqui no meio da base Ah, não consegui fazer nada Agora 6-1 então para os Kicks Respetual, tenho que sem dúvida meter este round Se não meter este round Muito dificilmente poderão ainda Fazer alguma coisa O Inhab se parece O Inhab se parece um jornalista Da TV 7 Dias Com qualquer informação que ele dá Entra Entra Onde é que ele está a dar informações? Pois monstro É o Inhab se já deixe a ver Está bom Está bom Está no ERC Ah pá, enfim Ora bem Aqui com a respeito é óbvio que com menos um O Jones já vai morrer Ahm O Jones aqui no long Juntamente com o Gax está no meio do PS No A E os Kicks provavelmente vão apostar no A Aqui nessa escada Já estão a rodar para a escada Vamos aqui então ver o Gax que é o que está lá mais Exatamente Mais perto Neste caso estão lá W O Gax tem que dar a entry O Gax tem que dar a entry O Gax tem que dar a entry Sem duvida E falhou Falhou o tiro Exatamente Iiiiiiii E morri com o Fox Já está Até ganhar o A Falta um PV precisamente O Eppon já viu O Fox normalmente Falhou o tiro no Fox Não perdeu Um E o XG E quem roube Mas o XG O XG E o XG E o XG O R.M.N estar pela primeira vez a jogar pelos Kicks, foi um grande torneio. Exato, a estreia do Roman como jogador dos Kicks. E aqui os P.T.A. vão fazer um force by. Os Kicks aqui apostaram no A já. Um é para andar de W. A andar de bala no outro. E olha, é resultar muito bem este force by. 7-2 para os P.T.A. Para os Kicks. Estão a dizer que estão para a Bracada novamente? Não, eu faria que está lá no da ponta do mundo. É normal. E aqui temos P.P.O.S. Phantoms. A defender, muda-se dois. E aqui os Kicks. Para quem chegou agora, damos as boas-vindas a stream de RTP2 e a frag leader. Stream alternativa. Mal oficial. Mal oficial da E.P.T. Atenção. Aqui o Gags a limpar muito bem o R.M.N que estava entrando dentro do B. Atenção ao Fox. E o Fox a responder. Mais uma vez o Fox a fazer a diferença. Penso que o Fox não sabe que está alguém atrás. Exatamente. E o Joss a falhar. Fox sozinho agora para dois. Olha o que que ele faz. Deixa o Joss a 80. Está branquíssimo aqui. Atenção ao Gags. Atenção ao Gags. Já percebeu que o Fox teceu. Penso eu. Ou não. Não se percebeu. Não se percebeu. Não se percebeu. O Fox a dar bala e não tira no Gags. O Gags é um. Atenção. 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 Atenção ao Fox. O Fox é descontrolado. Atenção ao Fox. A percebeu-se que o Gags fosse embora. O Bombarquês já apanhará o homem. O Gags está a um. O Gags está a um. Jesus. Aquele bala ali do Fox no Joss. Muito bem mesmo. O Joss a rir-se. É claro. Tem um rir-se. Só se pode rir. Também uma informação na oficial. Está bem frio. Na oficial. Na oficial. Está frio. Indo de fora. 3 após Phantoms. Segundo algumas fontes. Não-oficiais da APT. Atenção. Desculpe que aqui seriam furadíssimos no. No B. Exatamente, então é realmente uma ação que foram furadíssimos. Atenção, temos de dar sotaque. Os PTO estão a jogar... Estão a jogar... Bem... São uma equipa recente também, acho que é o primeiro evento que os PTO... Estão a jogar assim todos juntos. Não sei... Alder, diz-me um feedback. Diz, diz, desculpa, desculpa. É o primeiro evento que os PTO estão a jogar como equipa. Sim, sim, é. Pronto, também não sei bem se foi o trono deles, mas... Estão aqui a apostar novamente nas caixas. Neste caso está cá o weapon agora de M4. Vai seguir a flash. Flashou e atrasou um pouco... A ida dos Kik para as escadas. Ver o que é que vai acontecer. Os Kik continuam... Estão aqui a apostar na hora virada para o meio. Aqui o Axan vai morrer com o Joss, que depois morre com o RMN. Estão a tocar novamente nas escadas. Fox, novamente Adelio a tentar. O weapon aqui tem que sacar um. Tem que sacar pelo menos um com ele. Acaba para morrer, mas o coach também ia levar o Carson com ele. É só o coach e a tua fraga. Temos o primeiro round para os... Northern Grey. 3-1. E ele é muito bem mas. O Jorn a levar um ED. E o gacho traz um 3-4. E levar um coach com ele. 8-3 para os... Para os Kik. O Vox está ali. O Vox está ali. O Vox está ali. Vox está ali. Acelerar a um. Acelerar o Vox. O Vox está ali. Uma grande facilidade já no long. Acho que o Vox está ali. O Fox está ali. Fico com confiança. Fico com confiança. Fico com confiança. Caga. 9-3. O Fox a fazer 14-4. Os Kikos estão a jogarem muito... a revelarem um treino mesmo aquelas horas de bootcamp parece que se revelaram. Grande tiro do gajo. É destruir o Fox ali no meio. Estão aqui ao rush à porta dos Kikos. Atenção. O gajo já aqui nas escadas a falhar o tiro. E vão-me mandar flash. Completamente branco. Não. O Koshi está também em grande forma. o Koshi. TK ali. Exatamente. Grande vida. 1 para os Phantoms. 1 para os Phantoms. Agora 10-3. Trás Kikos. Trás Kikos. Agora sim. A ronda de armas contra armas outra vez. Os Phantoms abram no meio. 6-1. Agora uma informação. Alguém sabe se o jogo do 3º e 4º lugar será jogado à mesma hora que o jogo da final? Não parece. Eu penso no horário. Ia ser o 3º e 4º lugar antes da final. No palco. Isso. Isso. Bom para todos. E agora acho que estamos a virar outra vez. Está 6-1. No palco. O Kikos continuam a... Neste caso estão contra Egg. O Phantoms ganham uma arma aqui. A perdê-la contra o Coach. E o Jon ainda sozinho. O Jon ainda sozinho. O Jon ainda sozinho. Não vai não. O Coach já está lá em cima dele. Exatamente. Está bem cópia. E teve os dados de estar com o meu Coach. E está a fazer um bom jogo. O Coach já tem estado muito bem no torneio. E muito bem. Sempre, sempre. Lá em cima. Como o Top Frager. Como está agora. Neste momento ele iria encontrar o Sergiá com 8 jogadores. Contra o Freirense e o Nino Val. E aí que houve? Sempre. É muito mal. É de sacar. É de sacar. Exatamente. Eu moro à camisola. Ou então. Eu moro à camisola. Ou então. Eu moro à dinheiro. Porque eles se não jogassem. Eram. Tinham um processo disciplinar. O Coach já morreram. O Oxfam a 8 com a bomba. E vão atacar a B. Para zoom. O Fox aqui. Fica a branquinha agora. O Jon ali. Tentaram segurá-lo. Já havia para menos um. Tentaram segurá-lo. Nova Flash. Para o Jon. Está sendo muito bem ali. No turno abaixo. E Fox a morrer. Agora com o Gex. Trocar em posições. E o Ramon sozinho. Para quatro. E o Ramon sozinho. Ver o que é que o Ramon vai fazer aqui. Onze quatro. O Real jogou ontem. Ganhou 3G. Gol do Jonal. Ganhou ontem não. Ganhou hoje melhor. Hoje. Exato. Hoje de manhãzinha. Às oito. Claro. Então. O Ramon a conseguir levar para menos um. É um resultado. É um resultado. Que ainda pode ter alguma história. Suspeitei ao conseguir meter agora o round de pistola. Eu estou confiante. Estou confiante. Estou confiante. Estou confiante. Porque eu queria que os PTO ganhassem. Sem dúvida. Queria vir mais jogo. Eu acho que o público do público todo. Também quer ver os PTO ganhar. O coach aqui avançar no turno abaixo. Certamente vai perceber. Ou não. Está lá gente no B. Ver o que é que o coach consegue fazer aqui. Não se vai mostrar. Como se eu tinha lá quatro com ele. E a perceber que estão. Pelo menos já a gente vê. O coach. Ele na porta. O coach. Ele na porta. O coach. Ele na porta. A porta está droga. Ele está droga. Ele está droga. Ele está droga. Ele está droga. Ai 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 ai. Alguém ia sair ali e anda bicho. Estão dois por um. Penso. Penso que. Já sabem que está no turno. Já sabem que está no turno. Já sabem que está no turno. Ai. Vamos para um. Vai para ali a sofrer com umas balas. A avanzar. A 40 segundos. A levar Ed o Muto. Ia morrer o Muto. Tem tempo. Tem tempo. Tem tempo. Mas não é. Set. Coach contra o Eba. E a round do coach. 12-4. 12-4. Muito complicado. Prosh kick. Agora um por um aqui nos NG contra Phantoms. 27-2. É interessante. Muito interessante mesmo. 27. Um a 20. Outro a 15. E ganha o rio. Consegue a ronda. 8-2 para o Shantoms. 2-3 para o Haxx . Láxx muito bem a parar o resto do Ashley. Ainda tem Kappa por fora. 2-3 para ela. Um pouquinho. Quanto é que estão os Phantoms mesmo? 8-2. Este jogo vai acabar acertamente no primeiro. Vai agora para 8-3. Nós vamos deixar os Orçal de fazerem o stream desse mapa. Já acabam esse mapa. E se for para terceiro mapa? 9-2, peço desculpa. Ou dizer ao contrário. 9-2 a defender. Se for para terceiro mapa... Exato. Bom resultado. Fox é impressionante. Fox entra no B. Dá 2 tiros. Dá W. Parece fácil. Parece fácil. Se for para terceiro mapa, nós então vamos deixar o stream desse terceiro mapa, portanto... Pá, isto está... Visto que deve de ir. 9-2 a defender. Aqui está 14-4 para os Kik. Pronto pessoal, lá se quiserem ver o jogo dos NG contra os Phantoms. A metam na stream 2 do Cytlefragile. Tem lá por cima da stream. Tem lá duas boasas. E tem lá a stream 2. Que é... A stream do jogo entre os NG e os Phantoms. Está a ser feita para usar o style, portanto... Seguir este jogo. Não há muita mais história para este jogo já. 14-4. E aqui o 10-2 para o chance. A force vai por parte dos... Dos PTO. Já perderam dois jogadores. Aqui em vez... A conseguir encontrar e matar nas escadas. Já estão a rodar para as escadas mesmo. Aqui o John da W. O John da W. O John da W. A matar um coach. Muito bem. Ainda pode matar o segundo. A posição muito boa. Consegui exatamente matar o John. E o gajo tem que pôr a bomba. Tinha que pôr a bomba ali. O gajo me pôr agora com o RM. Tem que jogar por parte do RM a superar. Agora consegui furar o gajo e a dar-lhe um critical. Ficar o 8. Muito bom! É RM a na serio. Muito bom jogador. Fá aqui o outro. Oranguí. Mandando um quão a parto, o Union de Leiria está a jogar com o outro jogador. E está sem jogar. E sem nenhum gajo no banco, está a dizer Z, contra o Rezairense. É assim, é destacar por jogarem com 7 também, né? Jogar com 7, são 7, 7, 7. Sim, são 7 e um guarda-redes. Três deles são jogadores impostados pelo Benfica, penso. Giannini, Schafer e Oblak. Sim, eles pelo menos ter os ordados em dia, diga-se. Sim, não é par para eles, mas pronto. Portanto, aqui será last round por parte dos... Penso que não, penso que não, atenção. Ou não? Isso aqui é um Jogos a levar 3 com ele. Jogos a levar 3. E Mute e arraimento contra 4 desta vez. Mute, sozinho no long. Vai morrer. Vai morrer, exatamente, acabou por morrer. E der round para os PT agora. 15-5. Alguém sabe qual é o terceiro mapa, aqui dos... NGF. Só peraí, diga-me só, por favor. Por favor, para o terceiro mapa. Mas... Fazendo que ia recuperar aqui este roundup? Não é. Dois para... Três para mim. Rios sozinho contra três. 50, não. Será que é agora o Fox a matar 1 nas escadas? O Axan a matar 2 aqui no long? O Weapon equilibrará um pouco. Aqui o Weapon já nas escadas. A ganhar posição. Está lá um Mute. Um Mute. Um Mute. Deu. E deu, e deu, e deu, e deu no Weapon a 8. Muito bom. Seria. A matar o weapon exatamente como se era de esperar depois daquele add e GG para parte dos Kicks. 16-5, o Kicks da final. Duplo 16-5, acho eu? Não. Exatamente. Porque os NG metem uma arma ronda, está a um stretch. Bom pessoal, meto então na stream 2 do Fragledor para acompanhar o resto do jogo entre os NG e os Phantoms. Stream no artstyle, portanto, nós já cá voltamos. Até já pessoal. Tchau. 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 Tchau.